Olha, Bilou, eu tava pensando eu sempre penso nisso que eu fui no seu, acho que era o primeiro o primeiro especial no West Plaza que foi gravado foi, foi, o primeiro eu fui no seu primeiro especial e eu fui no seu especial Netflix e você já tinha o seu público no primeiro especial, obviamente você pôde as sessões lotadas lá no West Plaza mas era um teatro bem melhorzinho é um teatro ok, normal 120 pessoas ali, né, 130 por aí, West Plaza? Não lembro acho que é por aí. É, será? foram duas sessões foram duas sessões, é e aí eu fui também no seu especial da Netflix que eu acho que eram 1.700 pessoas não, era 800 por sessão mas de qualquer forma acho que foi dois anos sim, cresceu muito foi absurdo assim e lógico que você trempava absurdo já desde aquela época do West Plaza e eu fico impressionado porque agora pra onde vamos? não é? cara, pra onde vamos? na verdade eu acredito muito que o stand-up tem muito pra crescer se a gente for pensar eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês ano passado eu fui assistir o festival da Netflix em Los Angeles foi um investimento que eu fiz pra minha carreira assim e eu fiquei muito impressionada porque cara, é óbvio os Estados Unidos é muito grande e o stand-up lá tem muitos anos tá? mas o Brasil também é muito grande a gente só não tem esse tempo de stand-up que os Estados Unidos tem mas gente o que foi muito impressionante pra mim o tamanho que o stand-up tem sabe? no mesmo dia que eu fui ver o John Mulan numa terça-feira tudo bem, era um festival e a cidade tava tipo toda focada não sei se né? um puta festival da Netflix os maiores humoristas do mundo estavam lá então eu fui ver o John Mulan numa terça-feira num lugar pra 18 mil pessoas e os meninos tava Rodrigo e Murilo estavam vendo o Chapelle na mesma terça num outro lugar pra 20 mil pessoas então e eu já tinha visto o Chapelle não sabe? sabe? tipo cara muita gente muita gente então eu não sei se eu estarei viva pra ver o crescimento do stand-up nesse nível aqui no Brasil mas que público a gente tem a gente tem a gente tem cara e a gente tipo eu vejo óbvio eu também acho que o meu crescimento eu gosto muito de comparar os meus números eu acabo competindo muito comigo mesma e todo ano eu quero ver esse crescimento senão não tô dando certo eu sou maluco aí senão eu mas eu vejo também que existe o meu crescimento pessoal mas existe muito também o crescimento da comédia stand-up então a gente acompanhando a galera no Instagram tipo o Ventura acabou de fazer um show imenso numa arena no Rio que é a Geoness que é muito grande então tipo com uma vibe meio já de gringo assim sabe? eu perguntei pra ele deu mais de 3 mil pessoas cara é muita gente numa apresentação só então eu acredito que o stand-up no Brasil ainda vai crescer muito 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 mesmo e a galera que talvez tá começando hoje daqui a 15 anos esteja fazendo estádio sabe? eu acredito mhm mhm Obrigado.